Fala galera, tudo bom? Eu sou o Sandro, canal Vinil na Parede, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É um prazer estar podendo fazer esse primeiro vídeo pra vocês aqui, né? E hoje eu vou fazer o que? Eu vou iniciar com a discografia, a primeira parte de uma banda que muita gente nos canais de música comentam, é o Marillion, né? Então pra quem não sabe, o Marillion é uma banda escocesa, ela teve nitidamente duas fases, uma fase com quatro discos, cujo vocalista era o Fish, né? Já vou falar sobre isso. E uma segunda fase, bem mais longa, a partir de 1988, com o novo vocalista Steve Hogarth. Tá, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu não vou contar, eu não vou pegar o Wikipédia e ler a história da banda. Eu prefiro fazer o seguinte, né? Do meu conhecimento que eu tenho da banda, que é muito, muito pouco, né? Mas é algum conhecimento. E dos discos que eu tenho, vou procurar fazer uma passagem, eu tenho que, provavelmente eu tenho que fazer em duas partes, porque é uma discografia grande, né? Tem muitos discos, muitos Blu-rays, muitos DVDs, muitos álbuns ao vivo. Então agora, basicamente, eu vou me ater à primeira fase. Então, a banda Marillion, ela foi formada em 1983, então ela tinha em sua formação o vocalista, o Fish, nos teclados, Markele, na bateria, Mic Pointer, na guitarra, Steve Rotary. E o que que acontece? Essa formação é considerada, tirando o baterista, a formação clássica. Então o Marillion se iniciou com esse disco aqui, ó. Considerado, para muitos, a obra-prima, Script Fora Gestos Tears. Então aqui, o que que acontece? Muitas músicas grandes, então, a primeira pessoa que, a primeira pessoa que não conhece o Marillion, eu até sugiro não começar por esse álbum aqui, né? Porque é um álbum que tem músicas de oito, nove minutos, e músicas assim que, se você não olhar o disco, você acha que são várias músicas, né? É um rock progressivo, bem na sua essência. E outra característica dessa fase aqui, é que a voz do Fish, do vocalista, parece muito com a do Phil Collins. Então, o primeiro disco que eu ouvi do Marillion, eu tinha certeza que era o Phil Collins cantando, né? Muitos dizem que é o Phil Collins, outros dizem que é o Peter Gabriel, a voz parecida. Pra mim, era a voz parecidíssima com a do Phil Collins, né? O que me fez me interessar pela banda no início, né? Esse aqui não foi o primeiro disco que eu ouvi, mas é um disco muito bom. Tem vários clássicos, inclusive, a banda hoje, que está na ativa, continua tocando. Então, eu dou exemplo aqui, Scripts for a Justice Tears, It Knows You Know, Forgotten Songs, e por aí vai, tá? Disco muito bom, tá? Primeiro disco da banda. Pessoal, depois eu vou mostrar os LPs, tá? Isso aqui é seu somente CD. Bom, na sequência, eles lançaram em 1984 o Fugase, né? Então, reparem bem, que muita gente... Olha as capas. Não, as capas dos discos do Marillion são realmente obras de arte, né? E refletem muito o quê? O que o vocalista, na época, o Fist, vivia. Então, ele tinha problemas com álcool, ele tinha problemas com drogas, né? Então, se você pegar... Ele tinha problemas com mudanças de personalidade. Então, se você pegar as letras, ele era o letrista principal da banda, você vai verificar mesmo que tem tudo a ver com o que ele passava na época. Então, também é um disco muito bom, entendeu? É considerado pelos fãs, um disco excelente. E também é na mesma pegada que o Script for a Justice Tear, né? Músicas longas, músicas de 10 minutos e vários clássicos. Esse disco aqui lançou um novo baterista, que inclusive faz parte da formação atual. Então, sai Mickey Pointer e entra Ian Mosley, né? Baterista atual. Bom, na sequência aqui, esse disco aqui é o primeiro disco ao vivo dele. Foi aqui que eu conheci o Marillion. Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu morava no Rio de Janeiro, hoje eu moro em Recife, eu morava no Rio de Janeiro, e eu não colecionava discos, eu tinha muitos discos. E eu tinha um amigo meu, morava num conjunto de prédios, e esse amigo meu, a gente trocava muito disco, trocava assim no sentido de emprestar para o outro, né? Então, esse meu amigo, uma vez chegou pra mim e falou, você conhece o Marillion? Eu falei, não, não conheço. Eu vou até confessar que na época eu era roqueiro mais de The Smiths, e o Tio, da fase antiga. E ele me emprestou esse disco aqui. Pô, confesso que quando eu botei a primeira vez, eu não gostei muito. Mas você vai botando uma, duas vezes, na terceira vez, principalmente naquelas mudanças drásticas que eu falei dos dois primeiros discos. Então, a maioria dessas músicas aqui estão nos dois primeiros discos. Cara, é um arraso. Muito bom. Aqui você realmente pensa que é o Phil Collins que está tocando. Então, é um disco bom, esse é um dos discos bons para se começar a gostar do Marillion. Tá ok? Bom, na sequência, talvez o mais famoso deles, que é o Miss Plays Childhood, que tem a famosa música da Kaylee, que basicamente, até essa fase, foi a única música do Marillion que tocava em rádio aqui, pelo menos no Brasil. Então, o primeiro lado desse disco aqui, esse aqui é considerado para eles o disco clássico. Então, tem vários shows que eles tocaram todo esse disco ao vivo, né? Depois eu vou falar aqui, quando eu mostrar os LPs. Inclusive, o Fizz, que saiu da banda mais para frente, ele tem uma carreira solo muito boa, com mais de 15 LPs. E toda vez que faz aniversário desse disco, em 20, em 30, em 40 anos, ele faz um show e toca... Ele, a banda dele, toca todo esse álbum aqui. Então, é um álbum muito bom, entendeu? É aquele álbum que você bota e esquece. Então, esse disco aqui, junto com o ao vivo, foram os dois primeiros discos que eu ouvi do Marillion. Foi realmente, a partir daí, eu me apaixonei, né? Eu tenho praticamente todos os CDs, todos os LPs, todos os DVDs e Blu-rays, etc. Tá ok? Na sequência, um dos que eu mais gosto, 1987, Clotjet Strauss. Este disco aqui é uma obra de arte. Para mim, para mim, é o melhor disco do Marillion. Esse aqui. Então, você pode começar a ouvir o Marillion por esse aqui, e depois vai para aquele ao vivo, e depois vai para o conhecido. Esse disco aqui, se você botar para ouvir, e perguntar para alguém, ele vai falar, esse disco aqui, é do Phil Collins. É um disco maravilhoso, vários clássicos, e foi o último disco do Fish, como vocalista da banda. Então, por que o Fish saiu da banda? Então, quando ele saiu, pensou-se que o grupo tinha acabado. Anos depois, eu soube que ele não saiu da banda, ele foi demitido da banda. Então, o que que acontecia? Nessa época, principalmente depois desse disco aqui, a gravadora começou a questionar a querer que o Marillion lançasse músicas curtas que fizessem sucesso e tocassem no rádio. Basicamente era isso. E o Fish não. O Fish era um grande letrista, então, quem puder verificar as letras das músicas são músicas que falam da existência pessoal, grandes letras, músicas longas. E o Fish não queria enveredar por esse caminho. Paralelo a isso, se atolava em álcool, em drogas, chegando ao ponto de, na véspera dessa turnê aqui, ele foi para a turnê, mas quando ele retornou da turnê, a banda decidiu que ele ia sair da banda. Antes dele sair, foi lançado esse disco, que é um duplo ao vivo, muito bom também. Esse disco aqui pega todas as músicas antes desse álbum aqui. Também é um álbum clássico, tem todos os clássicos aqui. E tem, como eu disse, o lado completo desse disco aqui, que tem aquele ao vivo, né? Então, muito bom. Então, também recomendo. Antes, então, a banda acabou, ficou um tempo parado. Então, em 1988, eles lançaram essa coletânea aqui, que são lá dos B's, né? Beside and themselves. Então, muitas músicas boas. Bom, tem uma música aqui, o nome dela é Grandel, por isso que o nome dela é Grandel, mas ela tem 17 minutos. Muito boa a música. Eu até sou suspeito para falar, né? É uma música excelente. Tá ok? Antes de passar aqui para a nova fase, eu vou mostrar aqui os RPs. Então, do primeiro disco, eu tenho essa caixa aqui, recém lançada, né? 30 anos do disco, Scripted for a Justice Tear. Então, tem o álbum remasterizado, dois shows ao vivo, são cinco RPs. Então, basicamente, a discografia do Marilho Nova, a partir do momento que eu vou falar aqui, você só compra no site da banda e vocês vão entender por quê. Então, essa aqui é uma caixa, bacana. Aqui tem tem um encarte todo assinado pela banda, tem um livro, três shows ao vivo. Cara, uma raridade, maravilha. Tem também o segundo disco, né? Ainda não saiu a caixa, Fugaz, novinho também, Relançamento. Tá ok? Muito bom. O pessoal que me conhece aí dos grupos, sabe, eu, muitos discos eu tenho da época, né? Mas o que que eu faço? Se eu consigo o lançamento, 180 gramas, importado, eu troco. Ok? Aí, também tem aquele, o mais famoso aí, também assinado pela banda, Também é uma caixa que tem o disco masterizado, remasterizado. Tem três shows ao vivo, também comprado lá no site da banda. caixa aqui para o colecionador mesmo, muito boa. Aí nós temos aqui, esse é da época, viu? Comprei lá, nacional, ainda não saiu o relançamento. É, entendeu? Então, esse aqui, minto, pessoal, não é nacional não, é inglês, mas é da época, tá ok? Ao vivo. Tem, esse é nacional, olha, o Carrefour aqui. Também é um saiu o relançamento, é ao vivo, duplo, né? Tá ok? Não tem preconceito contra disco nacional, não, né? É, basicamente, eu gosto do, do disco importado, porque o disco importado só é melhor, né? E agora, a última aquisição foi, 30 anos, né? Do Clutch at Strauss. Também é uma caixa, o bom dessas caixas aqui, também toda assinada por dentro, não é nem o disco propriamente dito, né? São os extras, né? E os extras dessas caixas é só disco ao vivo, só show ao vivo, muito bom, tá ok? Vou guardar aqui. Pessoal, eu não vou falar aqui de Blu-ray e DVD, tá? Basicamente, bom, fechada essa fase, iniciou-se, a nova fase do Marillion com o lançamento, ainda em 1988, do Seasons End, tá ok? Que é o primeiro disco, que é esse aqui também, com o novo vocalista Steve Rogers. Eu vou fazer uma brincadeira aqui que eu brinco com todo mundo nos grupos, né? Tem as viúvas que dizem, não, que o Marillion só é bom com o Fisch. São os mesmos que dizem que o Black Album do Metallica é ruim, são os mesmos que dizem que o Iron Maiden é bom até o Fear of the Dark. Pessoal, discão, descasso, tá ok? Aqui, ainda lembra um pouco a fase antiga, mais pra frente vai começar a ficar mais pop, como eu disse pra vocês, que foi um dos motivos do Fisch ter saído da banda. Então, a gravadora ainda é AMI, tá ok? Então, muito bom o disco. Na sequência, Holiday's in Eden. Então, aqui, o Marillion realmente começa a ficar bem mais pop, né? Que era o desejo da gravadora. Então, os fãs não gostam muito desse disco, eu gosto. Disco bom. músicas daqui eles tocam até hoje, entendeu? Músicas muito boas. Tá ok, pessoal? Então, é um disco que não fez tanto sucesso, mas é um disco muito bom. Quando o pessoal achou que eles iam ficar pop, vem isso aqui, ó. Uma obra-prima. É tipo The Wall do Pink Floyd, Quadrofênia do The Ru, o Brave. Também músicas sem intervalo, músicas muito boas, bem progressivas. Tá ok? Então, aqui começa a mostrar mais ou menos o que seria a fase do Marillion, uma fase mista. Tem músicas cultas, mas a maioria das músicas são no mesmo estilo, progressivas, né? Tá? Então, isso aqui teve disco ao vivo, teve show só com esse disco e etc. na sequência, Afraid of Sunlight, da EMAI, e olha que curiosidade, atrás do disco, Cristo Redentor. Então, o Marillion, ele veio, se eu não me engano, quatro vezes, quatro ou cinco vezes ao Brasil. Então, ele veio a primeira vez no Hollywood Rock, e depois, a partir de 2008, a cada dois anos, ele vinha. e eu fui praticamente a todos os shows, né? Só que a última vez que eles vieram foi 2015, e não vieram mais. Então, eles vêm muito aqui e muito no Chile, né? Então, praticamente, toda vez que eles vêm, eu acompanho. Temos também, ainda nessa fase, The Strange Engineer, que tem, que essa música, The Strange Engineer, para mim, é uma das melhores músicas do Marillion. Música tem 10 a 12 minutos, muito boa, tem um solo aqui, de guitarra, que eu vou dizer para vocês, hein? É nível, o estoto da galáxia aí, tá ok, pessoal? Tá, pessoal, o que que acontece? A partir desse momento, eu vou encerrar o vídeo, porque já falei demais aqui, né? A gente vai ficar para um outro vídeo. Então, a partir desse momento aqui, que o Marillion fez, ele encerrou o seu contrato com o EMAI, e ele encontrava, ele encontrava dificuldades para conseguir lançar seus discos. Por quê? Altos custos, né? Crises econômicas. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram um apelo aos fãs no site para que os fãs colaborassem com eles para eles fazerem o próximo disco, mesmo antes deles comporem as músicas. Então, o que que aconteceu? Para a surpresa deles, pô, houve muitas doações, eles conseguiram arrecadar o dinheiro e bancar um disco, chama-se Marillion.com, que mais para frente, no outro vídeo, eu mostro para vocês. E é um, uma fórmula, né? Dizem, né? Que o Marillion foi a primeira banda que fez isso. Então, atualmente, o que que acontece? A gravadora deles é atrelada a esse site, né? www.marillion.com E lá vende tudo, vende toda a discografia deles, vende LP, vende camiseta, e aquilo ali é que sustenta hoje é a gravadora deles também. Aí o pessoal pode pensar, pô, mas isso aí não tem divulgação. Nossa, só Blu-ray de show deles, eu tenho mais de 15. Então, todo ano sai show de Blu-ray, show de DVD, os shows saem Blu-ray, DVD, saem LPs, é porque eu não comprei, né? Até porque a grana não dá, né? Mas, é assim, é uma fórmula que deu certo, eles usam até hoje, desde 1900, desde 2004, se eu não me engano. Tá ok? Mas isso aí é uma história para o próximo vídeo, tá, pessoal? Então, eu queria agradecer aí, quem gostou e dá uma curtida aí, e para o próximo vídeo, eu vou falar do Marillion, vou falar da minha coleção aqui, né? Então, eu sou fã de Marillion, eu sou fã de Rush, Rush também, tá ok, pessoal? Muito obrigado aí, um grande abraço para vocês, tchau!